Muito bem, amigos do site Castilho Notícias, na manhã de hoje, aqui na cidade de Castilho, recebendo a presença dele, o deputado, candidato a deputado federal José Américo. Tudo bem, deputado? Como é que estão as coisas? Estou muito bem, acabo de ser recebido aqui no Teteia, restaurante, né? Estou aqui com o prefeito, com a primeira-dama, com alguns vereadores da cidade. Estamos olhando aqui o Jardim de Castilho, a igreja. Quero dizer para vocês o seguinte, além das razões sentimentais, e na minha opinião, que para mim são muito importantes, da minha relação com Castilho, tem também uma relação política, de a gente procurar trazer coisas importantes para a cidade. Nós precisamos apoiar os assentamentos de Castilho, com política agrícola. Precisamos ajudar o prefeito a desenvolver, expandir mais ainda o sistema de saúde da cidade, saúde pública. Precisamos ampliar também o recapiamento da cidade, enfim, os benefícios que Castilho precisa ainda, né? Então, eu tenho me colocado como deputado estadual, já venho fazendo isso, como deputado federal, quero ajudar a cidade, manter os meus laços cada dia mais profundos nessa cidade. Quando estão enterrados no cemitério da cidade, estão enterrando aqui, estão enterrados. Alguns dos meus antecessores, dos meus parentes, do meu avô, minha avó são aqui, né? Meu tio, minha tia, meus tios são aqui nessa cidade. Então, aqui as minhas raízes estão picadas na cidade, e eu quero poder ajudar e poder vir aqui com frequência, e poder ajudar essa cidade o mais que possível. Muito obrigado, gente. Nessa presença também do deputado José Américo, quem está aqui? Prefeito Paulo Boaventura, tudo bem, prefeito? Tudo bem, Cardoso, tudo bem. Castilho é notícia sempre presente aqui nos eventos políticos da cidade. Prefeito, ontem o senhor fez uma live, e nessa live o senhor falou dos seus candidatos que o senhor está apoiando, e mostrou também os valores que eles mandaram para a cidade para que a cidade pudesse fazer o que está fazendo no dia de hoje. Tem uma coisinha que talvez as pessoas passaram em branco, e eu marquei isso. O senhor disse, se mudar uma coisa nova, nós vamos levar dois anos para poder sincronizar. Vamos continuar com o que nós temos. O que o senhor quis dizer com isso? A realidade é a seguinte, a gente tem que ter gratidão sempre com aquilo que a gente consegue. Então, as campanhas, elas são independentes, apesar de ser no mesmo momento. Então, como prefeito dessa cidade, que conquistou vários recursos do governo do estado Rodrigo Garcia, o prefeito pede apoio para a população votar e continuar com esse governador Rodrigo Garcia, porque nós já estamos interagindo com ele, nós estamos participando do processo de repasse de recursos para todas as áreas do nosso município. Então, por isso que ontem pedi o voto Rodrigo Garcia. Mas eu não posso deixar de mencionar o nosso deputado Castilhense, que nasceu aqui, José Américo Dias, que agora vai estar pleiteando a Câmara Federal. Então, está aqui o número dele, é o 1360, e nós precisamos reconduzir ele agora, não como deputado senador, mas como deputado federal, para representar bem Castilho lá no cenário nacional e trazer investimentos e recursos para Castilho. É isso aí, Cardoso. Vamos juntos, dia 2 de outubro, votar no governador e também no nosso deputado José Américo Dias.